A partir de agora, então, estamos gravando a nossa aula de correção das atividades de gráficos. Vou colocar aqui em tela cheia. Isso aí. Páginas 5, 6 e 7. Qualquer dúvida, você para e me pergunte, ok? E a gente volta. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós estudamos é que, quando você pega um gráfico para observar, você não deve confiar exatamente em tudo que está ali. Num primeiro momento, você deve desconfiar. Desconfiar observando os seguintes elementos. Período é que se refere à pesquisa. Então, por exemplo, eu não posso pegar uma pesquisa de 2015 e acreditar com fidelidade que ela pode ser vista também nos dias de hoje, como se aquilo que eu vi em 2015 se aplicasse à atualidade. É preciso parar, analisar a situação, o que foi pesquisado e ponderar. Escolha da amostra pesquisada. Por que escolha da amostra? Porque a escolha da amostra tem que estar adequada com o assunto que a gente vai estar pesquisando. Então, eu citei até esse exemplo na aula passada, né? Eu vou estar estudando calças rasgadinhas, quem gosta, quem não gosta, e vou escolher aí um público idoso para pesquisar. Esse público não vai revelar exatamente o que eu estava buscando na pesquisa. A utilização adequada de escala, observar exatamente o eixo Y, o eixo X, se ele foi dividido em partes iguais ou se há algum erro ali nessas divisões, tendendo a mostrar o que a pesquisa gostaria e não o que realmente aconteceu, né? Observar a fonte de informação, se ela é confiável, a data, a legenda explicativa, se ela está correta ou não, e o tipo de gráfico usado, se combina ou não com o assunto que o gráfico foi montado. Então, vamos lá. Nós temos aí o gráfico de colunas, o gráfico de barras na horizontal, né? O gráfico de colunas, que também é conhecido como gráfico de barras verticais. Os valores da variável estão representados no eixo vertical, como exemplo a seguir. Então, você tem aqui os meses do ano, o consumo de energia, nos vários meses de janeiro até junho. O título, fundamental num gráfico, né? Porque ele sugere o assunto que será trabalhado. No caso aqui, consumo de energia elétrica de uma residência no primeiro semestre, mostrando a variação que ocorreu ao longo dos meses. O segundo gráfico é um gráfico de barras horizontais. Os valores das variáveis estão no eixo da horizontal, como no exemplo a seguir. Aqui, ó, no gráfico de barras verticais, a gente coloca os valores na vertical. No gráfico de barras horizontais, os valores estão na horizontal. Esse gráfico fala sobre densidade da malha rodoviária pavimentada por país. Valores em quilômetros para cada mil quilômetros quadrados. Eu expliquei esse gráfico na aula passada. O Brasil, por exemplo, a cada mil quilômetros quadrados, ele pavimentou aí 25 quilômetros, né? E aí você dá uma olhada nesse gráfico e vê a diferença para a pavimentação em cada mil quilômetros quadrados da China, dos Estados Unidos. Um diferencial muito grande em relação a esses outros países, tá? Então, gráfico de barras verticais, os valores estão na vertical. Gráfico de barra horizontal, as medidas, os valores que eu vou trabalhar estão na horizontal. Também usamos gráfico de setor, que proporciona uma melhor visualização das relações entre as partes e o todo. O exemplo a seguir mostra o grau de escolaridade de 500 funcionários de certa empresa. Então, ao olhar para o gráfico, você vê exatamente o percentual que representa uma parte do todo. Então, 22,6% é o ensino médio, 14,4% é o ensino superior incompleto, grande parte dos funcionários tem ensino superior completo, uma parte, né, 13% tem pós-graduação, esse foi um gráfico bem construído, ó, 42% está próximo de 50%, 13,8%, 22,14,4% foi uma distribuição feita de forma correta, de acordo com os percentuais que o assunto trazia. Também existe o gráfico de linha, né, para apresentar a evolução de dados no decorrer de um intervalo de tempo. O gráfico de linha é o mais adequado nessa situação aqui, mostra a evolução dos resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Então, eu consigo visualizar aqui, ó, que azul é matemática, vermelho é leitura, verde é ciências. E de acordo com os anos, o crescimento do rendimento ou decrescimento, fazendo um comparativo desses conteúdos ano a ano, ok? Depois, falamos sobre os pictogramas, que são representados por figurinhas, né, muito ligadas à situação que você estiver trabalhando. Nesse caso, os pictogramas foram representados aí por barrinhas, onde cada cubinho desse representaria, se eu tenho quatro desses, eu tenho quatro brinquedos, se eu tenho dois desses, corresponde a dois, e um desse corresponderia a um brinquedo, nos levando a descobrir quantos brinquedos cada turma aqui havia recolhido. Depois, falamos do histograma, que é representado por barras na vertical, sempre com a mesma largura e coladas entre si, justapostas, né? Para que serve um pictograma? Pictograma não, um histograma, para representar frequências de intervalos onde alguma coisa acontece. Então, olha lá, os dados da tabela de classe podem ser representados no histograma, que é um gráfico formado por retângulos justapostos unidos. A largura de cada retângulo representa a amplitude. Como assim amplitude, Lene, ó, de 1 até 3, tem uma amplitude de 2, tá vendo? De 3 até 5 também, de 5 até 7 de 2, 7 até 9 de 2, e assim sucessivamente. A amplitude é exatamente a mesma. E a altura corresponde à frequência da classe. Então, ó, de 1 até 3 eu tenho uma classe, cuja frequência, ou seja, o número de funcionários, foi 4. De 3 até 5 eu tenho frequência 6, ó, de 5 até 7 eu tenho frequência 8. De 7 até 9, frequência 10, e assim sucessivamente, tá? Então, o histograma, ele mostra classes justapostas, sempre na mesma largura, com o mesmo intervalo de uma até outra, representando aí a frequência com que isso ocorre. E aí vem as atividades que eu pedi que vocês fizessem lá no caderno de atividades. Inclusive, essas atividades não eram para serem entregues, eram apenas para serem feitas. Eu ainda estou montando um trabalho de gráficos aí para vocês desenvolverem ao longo da semana. Também as questões que o caderno de atividade trouxe foram questões de Enem, para mostrar a você que apesar do Enem ser a etapa final do ensino médio, você tem habilidades desenvolvidas já para fazer algumas questões que eles trazem, como questões de gráficos como essa. Olha, o gráfico expõe alguns números da gripe H1N1 entre as categorias que estão em processo de imunização. Uma já está completamente imunizada, a categoria dos trabalhadores de saúde. Então, primeira coisa, compreender a mensagem do gráfico. Primeira coisa, se observar o título que sugere o assunto que você vai estar trabalhando. Então, ó, números da campanha contra a gripe H1N1. Que tipo de gráfico é esse? De barras na horizontal. Gráficos de barras na horizontal, os valores numéricos que representam a quantidade aí, vão estar sempre na horizontal e dessa vez foi dado em porcentagem. Deixa eu fazer uma fiscalização aqui para ver se de 10% em 10%, deixa eu abrir aqui a sala, pessoal. Se de 10% em 10%, eles utilizaram uma distância correta. Ok. Qual o assunto do gráfico? Números da campanha contra a gripe H1N1. O que esse gráfico me mostra? Que 100% dos trabalhadores de saúde já haviam sido imunizados. Crianças de 6 a 2 anos, ó, entre 80 e 90, mais próximo de 90 do que de 80. Indígenas, praticamente na metade, né? Uns 65%. Doentes crônicos, uns 55% em média. Gestante, abaixo de 55, uns 53 talvez. Gestantes, um pouquinho a menos do que doentes crônicos. Adultos entre 20 e 29 anos, um pouco a mais que 40%. Então, é observável aí que ele é um gráfico de 2010, né? Se aplica a um determinado momento onde a situação ocorreu. E o único grupo que foi totalmente imunizado foi o grupo da saúde. De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe é a categoria D. Então, vamos lá. Quem é que está mais exposto? É quem não tomou a vacina. É quem não foi imunizado. Qual o grupo aí de cima que menos pessoas tomaram a vacina? Adultos entre 20 e 29 anos. Porque apenas uma parcela, um pouco a mais de 40%, foi vacinada. Então, resposta correta, letra D. Apenas uma interpretação da situação que o gráfico nos trouxe. Questão simples, fácil, mas que requer de você uma observação dessas barras e uma interpretação do assunto que era a vacina. Ok? O segundo gráfico, olha ele aí, também do Enem. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, AIE, O mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria 2016. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades, desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados. Esse é um gráfico estilo pictograma, né? Porque cada carrinho desse vai representar uma determinada quantidade. Vamos ver aqui, ó. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Então, eu vou vir aqui no gráfico e vou observar. 2016 foram essas vendas. 2015 foram essas. O enunciado diz que 2015, 2016, superou 2015 em 360 unidades. Olha, 2016 tem 3 carrinhos a mais? 3 carrinhos representam 360 unidades a mais do que 2015. Então, como é que eu vou fazer para saber quanto cada carrinho desse representa? Se esses 3 carrinhos representam 360 unidades, se eu divido 360 por 3, eu vou saber quantas unidades cada carrinho desse representa. Então, vamos lá. 360 dividido por 3 deu 120. Cada carrinho representa 120 unidades. Então, eu posso dizer que em 2014 foram 120 unidades, 2015, 240, e 2016 foram 120, 240, 360, 480, é 600, né? 600. 600 é carros. 1.600 carros, 600 carros. A média anual do número de carros vendidos pela marca A nos anos representados no gráfico foi. O que é média anual? É a média de carros vendidos ao longo do período. Então, por exemplo, em 2014 tivemos 120. 2015, 240. 2016, 600. Se eu somo todos os carros vendidos nesses anos e divido por 3, eu tenho a média de carros vendidos nos 3 anos. Então, 120 mais 240 mais 600 dividido por 3, deu 320. Resposta certa, letra D de dado. Ok? Então, de novo, a primeira coisa que eu tive que fazer é analisar o pictograma e descobrir quanto cada carrinho desse representava. Como 3 carrinhos representavam 360 unidades, eu dividi por 3 e fiquei sabendo que cada um representava 120. O exercício que iria a média, eu somei 120 mais 240 mais 600 e dividi por 3, tá? Soma-se as quantidades e divide pela quantidade de anos que eles representaram. 320 unidades de carrinho é a média que representa a situação, tá? Ok? Dúvidas nesse? Podemos seguir? A questão 3, também questão de Enem, ó. A maioria das questões aí são questões de Enem. Vamos compreender a situação aqui. O gráfico compara números de homicídios por grupos de 100 mil habitantes entre 95 e 98 nos Estados Unidos. Não é uma informação recente. Relato um momento onde isso estava ocorrendo. Não posso dizer que hoje a situação seja a mesma, tá? Apenas que nesses anos aí as coisas aconteceram dessa forma. Em Estados com e sem pena de morte. Então, o que representa essa barrinha meio alaranjada aqui, meio terracota, né? Estados com pena de morte. E o Azuzinho? Estados sem pena de morte. Então, o número de homicídio a cada 100 mil, em 1995, ó, nos Estados com pena de morte, ocorreu mais do que nos Estados sem pena de morte. Matou-se mais pessoas nos Estados com pena de morte do que sem. Em 96, isso continuou acontecendo. Em 97, também em 98. Ou seja, morre-se mais pessoas no Estado que tem pena de morte. Mata-se, né? Mais pessoas nos Estados que tem pena de morte. Como é que eu vou fazer para descobrir essa quantidade aqui, ó? Entre 30 e 40, eu tenho 35. Esse 35 eu multiplico pela referência que foi dada aqui, ó, por 100 mil. Então, 35 vezes 100 mil. Teríamos ali, representando, esse número aqui, ó, ele seria de 3 milhões e 500 mil mortos no ano de 95 em Estados que tinha aí a pena de morte, tá? Aqui, representaria 3 milhões. Mas, Lê, não é 30 que tá aí? É, só que a escala tá dada por cada 100 mil. Então, não é 30, é 30 vezes 100 mil, tá? 3 milhões de habitantes. Aí, a pergunta. Com base no gráfico, pode-se afirmar que a taxa de homicídio cresceu apenas nos Estados sem pena de morte? Ó, daqui pra aqui, decresceu. Aqui não cresceu, manteve-se a mesma. E aqui também decresceu um pouco, ok? Então, eu não posso dizer que cresceu nos Estados sem pena de morte, porque ela não cresceu, tá? Nos Estados com pena de morte, a taxa de homicídio é menor que nos Estados sem pena de morte? Não. Ela foi sempre maior que essa corzinha aí, terracota. No período considerado, os Estados com pena de morte apresentaram taxas maiores de homicídios? Sim. Tanto em 1995, como em 96, 97 e 98. Tá? Então, resposta correta, letra C. Ok? Tudo bem nesse ou dúvidas? Seguindo aí, a gente tem um gráfico de linha, também questão do Enem, um estudo sobre o problema do desemprego na Grande São Paulo, no período de 1985 até 96. Realizado pela Saed de Eze, apresentou o seguinte gráfico sobre taxas de desemprego. Então, esse é um gráfico de 1985 até 1996. Não é um gráfico recente. O título, médias anuais da taxa de desemprego total, Grande São Paulo, de 1985 até 96. Aqui é um gráfico de linha, né? Eu tenho os anos na vertical, na horizontal, e tenho os percentuais na vertical. Então, 85, 12% da população estava desempregada. 86 caiu para menos de 10. 87 caiu mais um pouco. 88 subiu. 89 caiu. aumentou muito esse número em 1990, continuou aumentando de 90 até 91. Aumentou mais, porque teve uma inclinação maior de reta, de 91 até 92. Depois, ele foi decrescendo até 95, não com tanta intensidade, pouco, né? De 95 para 96, cresceu novamente a taxa de desemprego em São Paulo. Para entendermos melhor esse gráfico, teríamos que entender um pouco sobre o que estava acontecendo na economia naquele momento. Mas nosso objetivo aqui é apenas interpretar o gráfico. Vamos lá. Letra A. A maior taxa de desemprego foi de 14%. As taxas de desemprego estão aqui, ó. A maior taxa ocorreu em 92 e foi acima de 14%. Então, falsa a primeira. A taxa de desemprego no ano de 1995 foi a menor do período. Vamos ver aqui, ó. 95 foi essa e não foi a menor do período. A menor do período está aqui, ó. Foi em 89. Letra C. A partir de 92, a taxa de desemprego foi decrescente. Ó, decresceu de 92 para 93, decresceu de 93 para 94, 94 para 95 também. Mas de 95 para 96 não foi decrescente. Ela voltou a crescer. Então, falsa também. Na letra D, no período de 1985 até 96, a taxa de desemprego esteve entre 8 e 16%. Quando ele me diz entre 8 e 16%, ele está me dando o menor valor possível e o maior. Então, eu verifico aqui, ó, que o menor valor foi um pouquinho acima de 8%, realmente, e um pouco abaixo de 16%. Então, ficou entre 8% e 16%. Resposta certa, letra D de dado. Ok? Agora vem aí a questão de número 5, também um gráfico de linha. Vamos ver o que que representa. Essa não foi questão de Enem, foi uma outra questão que foi colocada aí no seu caderno de atividades. O gerente de uma pequena sapataria solicitou um funcionário que fizesse o levantamento da quantidade em estoque de determinada marca de calçados. Para isso, o funcionário deveria considerar a numeração de cada par de calçados. Ele apresentou o seguinte gráfico, gráfico de linhas, está vendo? Sapato de número 35, mais ou menos 15 pares, de 36, 30, 37, próximo de 30, abaixo um pouco, e assim sucessivamente. O gerente não gostou do gráfico apresentado e afirmou que a escolha não foi apropriada. Qual o tipo de gráfico utilizado? Você concorda com o gerente e justifique a sua resposta. Então, o gráfico utilizado foi um gráfico de linhas. E o gráfico de linhas, ele é mais utilizado para apresentar variações de valores, como aumento do ouro, aumento do dólar, dentre outras coisas. Então, para representar quantidades, seria ideal que ele usasse um gráfico de setor, ou então um gráfico de barras, e não um gráfico de linha. Então, a escolha dele realmente não foi boa, o gerente estava certo, pois o gráfico de linha são comomentemente usados para apresentar a evolução de dados no decorrer de um intervalo de tempo. Ele poderia ter usado um gráfico de setor ou de barras, que estaria representando melhor a situação que o gerente pediu que ele montasse. A questão 6, a questão da OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática, esse gráfico você vai ter que ter um pouco mais de cuidado para interpretá-lo, porque ele não está trabalhando uma única situação, ele está trabalhando duas. Olha, o gráfico mostra a temperatura média e a precipitação de chuva em Quixá, Juba, em cada um dos meses de 2009. Qual das afirmações abaixo é correta? Então, vamos lá no gráfico entender esse gráfico. O que essa linha contínua representa? Está aqui, graus Celsius. O que é medida em graus Celsius? Temperatura. Então, a linha contínua aqui, que representa o gráfico de linha, está representando a temperatura. E essas barrinhas azuis? Estão representando o quê? Milímetros, quantidade de chuva, precipitação. Essa precipitação é medida em milímetros de altura dentro de um metro quadrado de água que tenha se juntado em um determinado local. Então, eu sei que as barrinhas azuis estão representando a precipitação, a quantidade de chuva em milímetros, e que esse gráfico de linha está representando a temperatura. Então, vamos lá. O mês mais chuvoso foi também o mais quente. Deixa eu ver. O mês mais quente aconteceu aqui, no mês de março, porque é o mais alto da temperatura. E o mês mais chuvoso está representado pela barrinha mais alta, fevereiro. Então, o mais quente foi março, o mais chuvoso foi fevereiro. Errada a primeira. O mês menos chuvoso foi o mais frio. Qual foi o mês menos chuvoso? Da barrinha menor, agosto. Qual foi o mês mais frio? Setembro. Está vendo? O mês mais chuvoso foi também o mais frio. Errado. De outubro para novembro, aumentaram tanto a precipitação quanto a temperatura. Deixa eu ver. Outubro para novembro. Essa barrinha de novembro, essa barrinha de outubro. De outubro para novembro, caiu a temperatura e aumentou a precipitação. Errado também. Os dois meses mais quentes foram também o de maior precipitação. Deixa eu ver. Quais foram os meses mais quentes? Foi o mês de março e o mês de janeiro. Não foram os meses de maior precipitação, porque os meses de maior precipitação foi fevereiro e março. Falsa também. Vamos ver essa E e última. Os dois meses mais frios foram também o de menor precipitação. Quais foram os dois meses mais frios? Foram os meses de agosto e setembro, temperaturas mais baixas. E foram também os meses de menor quantidade de chuva. Tá vendo? São os meses que as barrinhas estão mais abaixo das demais. Então, o mês mais frio de temperatura também foram os meses de menor precipitação. Ok? Resposta correta, letra E. Dúvidas aqui? A questão 7, também questão de Enem, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo dos anos de 2011. Então, eu tenho aqui de janeiro até dezembro a evolução dos preços do medicamento ao longo desse período. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente. A maior e a menor venda. Então, onde está a maior venda? Olha, tá lá no pico. Tá vendo? O ponto mais alto foi no mês de junho. E a menor venda aconteceu aqui, no mês de agosto. Então, resposta correta, junho e agosto. Ok? Simples, fácil e uma questão de fechamento aí do ensino médio, né? Na prova do Enem. Olha essa. O gráfico mostra a variação da extensão médio. Esse aqui é um gráfico que você precisa estar mais atento às informações. Olha, o gráfico mostra a variação da extensão média de gelo marítimo em milhões de quilômetros quadrados. Comparando os dados dos anos de 1995, 1998, 2000, 2005 e 2007. Olha, tá tudo aqui. Os dados correspondem aos meses de junho a setembro. O Ártico começa a recobrar o gelo quando termina o verão, em meados de setembro. O gelo do mar atua como um sistema de resfriamento da Terra, refletindo quase toda a luz solar de volta ao espaço. Águas de oceanos escuros, por sua vez, absorvem a luz solar e reforçam o aquecimento do Ártico, ocasionando um derretimento de gelo crescente. Então, vamos lá. Esse gráfico não é recente, ele foi disponível em 2012 e consta de informações de 1995 até 2007. Ok? Então, nós temos aqui, ó, extensão de gelo marítimo. Em 1995, a região de extensão, a superfície de gelo, ó, estava acima de todas as outras. Em 1998, essa quantidade de gelo no Ártico já diminuiu, é uma linha que passa abaixo. Em 2000, diminuiu mais ainda. Em 2005, ó, diminuiu mais ainda. E 2007, em determinados momentos passou acima, né, outros passou abaixo, mas grande parte do tempo passou abaixo. Esse gráfico está nos advertindo que a quantidade de gelo está reduzindo. E isso pode fazer com que o nosso planeta esquente cada vez mais, causando aí uma série de problemas. E aí viria a indagação, né, 1995 até 2007, essa quantidade de gelo só foi caindo. E dali pra frente, pelo que a gente ouve falar, acredito que foi caindo ainda mais. Mas precisaríamos aí de informações, de pesquisas, né, que nos mostrassem essa ideia que a gente tem. Vamos lá. Com base no gráfico das informações do texto, é possível inferir que houve maior aquecimento global. Em que ano? No ano de 2007. Por quê? Porque foi um ano que houve a menor quantidade de gelo marítimo. E se tem a menor quantidade de gelo, o Sol aquece o nosso planeta, ok? O gelo era importante pra fazer voltar, né, aquela luz solar sem aquecimento interno. Então, no ano de 2007 foi o ano que houve o maior aquecimento do planeta aí, devido a menor quantidade de gelo marítimo no Polo Ártico. Tudo bem aqui? A seguir, vamos ver aí um novo gráfico, né? Um gráfico de linha representado por dois momentos diferentes. Vamos ver aqui o assunto, ó. A figura a seguir representa dois gráficos. Esses gráficos aqui já estão lá na sua postila, tá? É, atividades, tá lá, pós-gráficos. A figura a seguir representa dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, saque, de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linha tracejado informa o número de reclamações recebidas no dia. De linha contínua, o número de reclamações resolvidas no dia. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. Então, ó, linha contínua, as reclamações recebidas pela empresa. Linha pontilhada, né? Linha contínua, as reclamações resolvidas, tá? Então, vamos ver aqui o que ele pergunta. O gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência, utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom na... Então, o que seria uma grande eficiência? Que a reclamação chegasse e fosse resolvida aí o mais rápido possível, certo? Então, vamos lá. É de segunda, na segunda e na terça-feira. Segunda e terça, olha, as reclamações chegam, mas na segunda e na terça não se resolve aqui, né? Eles até buscam resolver, mas eles resolvem acima do tempo que a reclamação chegou. Na terça e na quarta, vamos ver. Na terça, eles estão resolvendo as coisas muito rápido e na quarta também, ó. A informação chega e eles resolvem. Então, a maior eficiência ocorreu na terça e quarta-feira, porque o nível de resolver problemas está acima do número de problemas que chega, ó. Aqui, ó, está abaixo, resolver problemas está abaixo, resolver problemas e problemas que chegam estão juntos, né? No sábado e no domingo. Aqui, ó, na segunda, chegaram muito mais problemas do que resolveram. Na terça, resolveram mais problemas que chegaram e na quarta também. Então, a maior eficiência ocorreu na terça e na quarta, que foram dias que chegaram menos problemas e resolveu-se mais. Resposta certa, letra B de bola. Aqui, ó, vem dois gráficos. Um gráfico de barras na vertical, um gráfico de setor. Os gráficos abaixo fornecem informações relacionadas às exportações da Zedelândia, um país que utiliza o ZED como sua moeda. Então, de novo, ó, o gráfico fornece informações relacionadas às exportações desse país fictício aí que criaram, que utiliza o ZED como sua moeda. Então, total de exportações anuais da Zedelândia em milhões de ZED. Só foi crescendo, tá vendo? Em 1996, 20,4 milhões de ZED. Em 1997, 25,4 milhões de ZED. Em 1998, aumentou. Em 1999, teve um aumento maior, ó. Passou de 27,1 para 37,9. E em 2000, continuou aumentando aí as exportações. O gráfico de setor está representando a distribuição das exportações em 2000. Então, esse gráfico aqui de barras me mostrou que as exportações foram aumentando. E o gráfico de setor mostra os setores em que essas exportações ocorreram. Então, por exemplo, ó, carne, 14%, chá, 5%, arroz, 13%, isso no ano de 2000. Estamos falando do último ano da barra, do gráfico de barras, da vertical, tá? Suco de fruta, 9%, tabaco, 7%, lã, 5%, tecido, foi o maior número de exportação, né, 26%, e outros produtos, 21%. Qual foi o valor total em milhões de ZED das exportações da Zedelândia em 1998? Então, tá aqui, 27,1 milhões. Ou seja, 27 milhões e 100 mil ZEDs, ok? 27,1, eu acrescento dois zeros, porque eu tenho que ter três casas decimais depois da vírgula, e faço a leitura, onde o número que tá antes da vírgula é milhões. E as três casas que eu tiver depois, representa o que vem antes de milhões, no caso, mil. Então, ali eu tenho 27 milhões e 100 mil ZEDs, tá? Qual foi o valor total de exportações de suco de fruta da Zedelândia em 2000? Então, vamos lá. Ó, suco de fruta é 9%. 9% de quê? Das exportações, que foi 42,6. O que que é 9%? É 9 sobre 100. E 9 sobre 100 é 0,09. Poderia ter colocado 9 sobre 100 aqui, tá? Ou 0,09, que representa 9%. 9% de quê? Do total da exportação desse ano, que foi 42,6 milhões. 9% de 42,6 milhões, deu 3,834.000 ZEDs de exportação em suco de fruta, tá? Então, eu peguei esses 9% que estavam aqui, ó, suco de fruta, e multipliquei pelo total de exportação. 0,09 são os 9%. 42,6 milhões de ZEDs de exportação no ano de 2000. Ou seja, de suco de fruta exportou-se 3,834 milhões de ZEDs, tá? O valor das exportações de suco de fruta neste ano foi de 3,834.000 ZEDs. E a resposta, qual foi o valor, né? Mais próxima estava aqui, 3,8 milhões de ZEDs. Foi feita aí uma aproximação, porque não tinha uma resposta exata. Aqui deveria ser aproximado, né? A palavra aproximadamente deveria ter aparecido lá em cima. Mas a resposta mais próxima, porque as demais estão distantes, né? 3,8 milhões de ZEDs. Ok? Então, nós tivemos que entender que o gráfico de barra estava apresentando a evolução em percentual e o gráfico de setor, quais são os setores da economia que representavam essa quantidade de milhões de ZEDs do ano de 2000, tá? Agora vem aqui esse outro, que é da ObMap também, ó. Esse aqui eu acho que vai ser, acredito, o último gráfico que a gente vai estudar hoje, devido ao tempo. O gráfico mostra o número de casos notificados de dengue, a precipitação de chuva e a temperatura média. Olha, tem três coisas representadas nesse gráfico. Por semestre do ano de 2007 a 2010, em uma cidade brasileira. Então, vamos interpretar aqui. As barrinhas escuras é o número de casos de dengue. A chuva, a precipitação, são essas barrinhas claras. E a linha tracejada, que é o gráfico de segmento, a temperatura média. Aqui, ó, a precipitação da chuva, que é a quantidade de água que caiu, né? Por cada metro quadrado, em milímetros. Aqui tá representando a temperatura. Então, eu tenho aqui, ó, uma temperatura um pouco acima de... Desculpa, tá? É, uma temperatura, eu olho do lado de cá, ó, acima de 24,5. A precipitação, eu olho aqui, 1500 milímetros. E o número de casos tá na linha. 1500 no início aqui, tá bem? Então, onde é que eu olho a temperatura? Nessa barra vertical aqui. Onde é que eu olho a quantidade de chuva? Nessa barra vertical. E onde é que eu olho a temperatura média? Aqui no gráfico de linhas, tá? A escura é a quantidade de casos. Número de casos e precipitação de chuva. Ok. Então, nosso tempo tá acabando. A resposta de interpretação desse gráfico estaria na letra D, ó. O período de maior precipitação, vão ver qual foi. Foi esse aqui, ó. Não foi o de maior temperatura. É verdade, porque o de maior temperatura tá aqui. Casos de dengue notificados. Aqui, deixa eu tirar isso aqui. E teve o maior número de casos notificados. O período de maior precipitação tá aqui. Esse período aqui, ó. Teve o maior número de casos notificados. Olha aqui a barrinha de casos notificados. E não foi o de maior temperatura, porque a maior temperatura estava aqui. Ok? Então, vou parar aqui o compartilhamento por conta do horário. Vou anotar aqui quem chegou depois. Tá? Vou parar a nossa gravação aqui primeiro. Nossa aula, então, termina aqui. E aí, ó.